E aí pessoal, tudo tranquilo? Esse domingão hoje está muito quente, o ventilador está ligado, são mais ou menos 9 horas da manhã e está um calor de meio dia. Está insuportável, mas aqui a gente é forte, a gente resiste e vai mostrar para vocês como é que a gente faz para instalar o Xampi. Está certo? Essa instalação do Xampi vai ser feita em cima do Debian Buster, mas eu imagino que seja a mesma coisa para outras distribuições e outras versões do próprio Debian. Eu também utilizo no SID sem problemas, mas a gente primeiro precisa saber o que é o tal do Xampi. O Xampi é uma forma que a gente tem de ter à disposição um servidor web Apache, banco de dados MySQL, na verdade MariaDB hoje em dia, o PHP, o Perl, para poder desenvolver ou então utilizar aplicativos web. Ele é muito utilizado em ambientes de ensino de linguagem PHP, por exemplo, é muito utilizado, ou de desenvolvimento web de uma forma geral, é muito utilizado também para você servir páginas para um rede local. E a única coisa que ele não é muito aconselhável é quando você realmente quer aprender a mexer no Apache, no banco de dados, mais no nível estrutural, ou seja, quando você quer aprender a trabalhar com servidores. Tá legal? Aí, nesse caso, esse tutorial aqui, esse nosso vídeo, ele não vai servir para você, porque o ideal seria você pegar, criar uma máquina virtual e fazer a instalação do LAMP da sua distribuição favorita. Aliás, o Xampi aqui é só uma mudança do L, que seria de Linux, então ficaria Linux, Apache, MariaDB, PHP e Perl, para o X, porque o Xampi é feito para Linux, Windows e Mac, e até umas versões mais antigas do Solaris, eu acho. Então, esse X aí significa qualquer outra plataforma, qualquer outro sistema operacional. Tá certo? O fato dele estar dizendo aqui para a gente que é o ambiente de desenvolvimento mais popular é uma verdade, porque tem algumas vantagens de você trabalhar com o Xampi. Primeiro, você não precisa instalar no mesmo sistema que você utiliza para outras coisas, um servidor Apache completo, um LAMP, no caso do Linux, um LAMP completo, um servidor Apache, MySQL, PHP, para poder desenvolver, só para desenvolver. Não há necessidade de você fazer isso com a sua máquina. O Apache vai entrar como serviço, o banco de dados vai entrar como serviço, e isso afeta o desempenho e o comportamento da sua máquina de alguma forma. Claro que você pode ligar e desligar esses serviços, mas é sempre o padrão de trabalho, vamos dizer assim, já alterou o suficiente a sua máquina. Sem falar que se você usa uma versão mais avançada, uma versão mais complicada do Debian, como por exemplo o Testing e o SID, você pode ter problemas com atualizações e é mais uma fonte de quebra do seu sistema. Então, utilizar ou uma máquina virtual ou o Xampi, torna-se fundamental para trabalhar com o desenvolvimento no mesmo ambiente onde você está trabalhando com outras coisas. Está certo? O que você usa para se divertir, jogar, etc. E para garantir também a estabilidade do seu sistema. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo também de como instalar o servidor web em uma máquina virtual, mas existe também uma pequena vantagem em relação desse processo com o Xampi em relação à máquina virtual, porque o Xampi, como ele apenas instala esses aplicativos, essas ferramentas, ele não instala o sistema operacional inteiro, então ele ainda é menor, ele ocupa menos espaço no seu disco. Já uma máquina virtual, você teria que disponibilizar o mesmo espaço para instalar um sistema operacional só com a parte ali do console, sem ambiente gráfico nenhum, mais as ferramentas de desenvolvimento. Está certo? Então, existe também essa pequena vantagem do Xampi em relação às máquinas virtuais. Evidentemente que se eu for falar da minha preferência, eu prefiro ainda uma máquina virtual com servidor completo. Porque aí eu tenho também a possibilidade de aprender a configurar um SSH, a configurar o Apache, e criar bancos de dados mais complexos para efeito de uso aqui interno. Está certo? Mas aí vai do gosto de cada um. Para desenvolvimento apenas, e para servir páginas sem se preocupar com o lado do servidor, o Xampi é a melhor pedido. Está certo? Mas chega de papo, porque essa introdução foi até meio longa, porque é preciso deixar isso claro, né? Porque, às vezes a gente acha que o Xampi é a solução para tudo, mas tem a limitação de não adiantar muita coisa para você aprender a trabalhar com o servidor propriamente dito. Então é bom deixar isso bastante claro. Bom, como é que a gente começa essa instalação? Eu estou aqui no XFCE do Buster, como eu já falei, e a gente vai baixar a versão para Linux. Então eu poderia clicar aqui direto para baixar a versão mais recente, o endereço está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou eu clico aqui para ver outras versões. Vai que a versão mais recente não é bem para o meu projeto e tal, mas, enfim, só para a gente ver também que tem as outras opções. Então está aqui, para o Lino, que se eu tenho a 7.1.3.3, 2.24 e 3.11 hoje, a disposição, as três primeiras opções que eu tenho no site. Mas, se eu quiser versões mais antigas, eu posso vir aqui em More Downloads, Está certo? Aí ele vai mandar a gente lá para o Salesforce, onde tem as versões mais antigas do XAMPP, e, consequentemente, de quem? Quem é que determina a versão do XAMPP? É a versão do PHP. Está certo? Então, basicamente, aqui, esses números aqui de versão que vocês estão vendo, são versões do PHP. Eu vou, inclusive, organizar pelo nome, para vocês verem as opções que a gente tem de versão de PHP. Olha, aqui já começa o 5.6, ele pula do 5.6 para o 7, você está vendo, não tem versões entre o 5.6 e o 7. Enfim, do 5, a mais antiga que ele tem é a 5.5, e depois, versões muito mais antigas, que eu nem sei se aqui são versões do PHP. Eu acho que eles mudaram o sistema de versionamento da versão do próprio XAMPP para a versão do PHP, a partir de 2014. É a data que a gente está vendo aqui. Ok? Mas, para efeito de vídeo, o que a gente vai fazer, é baixar a versão mais recente, que é a 7.3.11. Mas a gente vai fazer isso direto, lá do site. Está aqui, é 7.3.11 para Linux. Olha, quem usa o Windows está aqui, quem usa o Mac está aqui, está certo? Muito bem. Aí a gente clica, aí vem, deve começar o download automaticamente, se não começar, clica aqui. Essa instalação aqui do XFCE é recente, então ele não deve me perguntar onde salvar. Então, ele vai direto para a pasta de downloads. Então, vamos salvar o arquivo. Está certo? Ele não é grande, é 150 MB, você está vendo que é uma coisa que até vale a pena. E basicamente, ele vai descompactar, depois a instalação, basicamente descompactar, esses arquivos direto para a pasta barra opt. Vamos abrir a pasta onde foi instalado. Está aqui. A gente vai precisar, agora, executar esse instalador. A primeira coisa é tornar o instalador executável. Então, a gente vai colocar aqui, qualquer um pode executar. Ok. Mas também não adianta a gente querer executar aqui, esse aqui que eu estou usando é o PCMAM FM, que é o gerenciador de arquivos. Então, eu vou teclar F4, para abrir um terminal nessa pasta aqui, mas vocês poderiam usar, abrir um terminal qualquer, e digitar o caminho até o local onde foi feito o download. Perfeito? Deixa eu fizer um ls aqui, eu tenho o instalador. É só dar um sudo, porque tem que ser executado como sudo ou como root, ponto barra, e o xamp tal 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 instalar, ponto run. Aí ele vai pedir a minha senha, e a gente vai começar aqui, e a instalação. Ela é totalmente gráfica, nada de ficar preocupado de não entender as instruções. Uma tela de boas-vindas, Next, bem esquemão de Windows mesmo, aí ele vem com os arquivos centrais do xamp, e arquivos de desenvolvimento. A gente vai colocar os dois, eu nunca mexo nisso. ele vai ser instalado em barra opt, barra lamp, está vendo? Isso aqui é importante para a gente saber, porque esse é o caminho que também tem todas, todos os comandos para controlar o lamp, está certo? Muito bem. Bitnami aqui, na verdade é o seguinte, além de ter o servidor, você ainda pode instalar automaticamente, aplicações como o Wordpress, o Joomla, Drupal, o Wiki, da Wikimedia, dá para você instalar automaticamente essas coisas, mas eu não recomendo, eu prefiro fazer a instalação manual de cada um deles, inclusive eu vou desmarcar essa opção, para não abrir no navegador, essa página da Bitnami. Está certo? Então, próximo, está pronto, é até chato, de tanta informação, mas é isso que o usuário, normalmente que não está preocupado com o sistema, gostaria de ver, principalmente o pessoal lá do Windows. Próximo, e aí ele faz a instalação, do que tiver que ser instalado, ele demora um pouquinho, porque ele tem que expandir vários arquivos, ele cria uma raiz de binários, especial para ele, dentro dessa pasta que a gente viu, barra, opt, barra, lamp, mas é tudo automático, a gente não precisa se preocupar em fazer nada, até o final dessa instalação. Então vamos esperando, está descompactando, eu vou dar uma pausa aqui, para o vídeo não ficar longo demais, e a gente já terminou aqui, a instalação, está no finalzinho, foram quase dois minutos, aqui no meu Intel i5, com 16, essa máquina virtual não tem 16, sempre volta com isso aqui, ela não tem 16, ela está só com 2 GB de RAM, porque aqui é uma máquina virtual, que eu criei com a XFCR, é aquela mesma dos nossos instaladores, ainda está terminando de compactar, quase terminando, mas fica bastante tempo aqui ainda, olha que eu fiquei mais de um minuto pausado, vamos aguardar aqui mais um pouquinho, ele fica bastante tempo nessa última etapa, enquanto isso a gente vai ouvindo a cachorrada aqui, se manifestar a respeito do XAMPP, eles também tem uma opinião a dar sobre o assunto, e a gente aqui é democrático, a gente quer ouvir todo mundo. Muito bem, eu gosto muito do XAMPP, eu usei bastante, mesmo depois que eu parei de fazer desenvolvimento, eu sempre mantive, agora está gerando o desinstalador, eu sempre mantive o XAMPP na minha máquina, porque de vez em quando eu quero colocar alguma parte, fazer alguma coisinha, mexer em algum site e tudo mais, então sempre está, apesar de ter parado de fazer desenvolvimento web em 2012, nos últimos sete anos eu continuei também trabalhando, então eu sempre usei o XAMPP, por mais por essa facilidade que eu falei lá no começo. A gente terminou, a gente vai desmarcar aqui o lanche XAMPP, para ele não iniciar o XAMPP ainda, e vai simplesmente clicar em Finish, para terminar. Muito bem, antes de rodar o XAMPP, é importante a gente saber o seguinte, ele tem dois painéis, na verdade, eu não sei se vai funcionar de cara, mas eu vou mostrar para vocês, deixa eu ampliar aqui, eu posso mostrar pela raiz do sistema de arquivos mesmo, opt, lamp, ele criou essa pasta com todo esse conteúdo aqui, esse comando XAMPP, é o que a gente utiliza para controlar o XAMPP, a partir do terminal, então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, sudo, barra opt, lamp, XAMPP, se eu der, sem argumento nenhum, ele vai mostrar para mim, a lista de comandos, aqui, então, vocês estão vendo que eu posso, iniciar o XAMPP como um todo, todos os outros serviços dele, além do Apache, ou só o Apache, ou só o MySQL, que na verdade é MariaDB, ou só o FTP, que é o servidorzinho de FTP que ele tem também, posso fazer a mesma coisa com o Stop, paro tudo, ou paro cada um dos serviços individualmente, reload a mesma coisa, restart, para e inicia o XAMPP, como um todo, faz uma checagem de segurança do XAMPP, do XAMPP, que é o Security, enable SSL, disable SSL, faz backup da configuração do XAMPP, o que mais temos aqui, não sei dessa extensão OCI, e essa última opção, panel, infelizmente, não funciona, que seria assim, XAMPP, panel, tá, eles simplesmente não implementaram isso, só colocaram a opção aqui no menu, no help, tá certo, essa ação não está implementada, por isso que a gente precisa, para usar o XAMPP, por interface gráfica, fazer, sudo opt lamp, share, aí vai ter, XAMPP, control panel, tá, é uma das opções, a gente, dando o tab aqui, ele vai mostrar para a gente o que tem, né, seria esse, esse script aqui, XAMPP, control panel, mais, vou dar enter aqui, é sempre com sudo, o que acontece, é isso, funciona, ele já está rodando, apesar de eu ter mandado ele não iniciar, aí ele tem, esse camaradinho, esse controle aqui, a gente para, e sai, tá, basicamente é isso, se eu der start XAMPP, ele vai iniciar todos os três serviços, mas normalmente, o que a gente precisa é de Apache mais SQL, no meu caso, como eu normalmente estou usando SQLite 3, ou estou fazendo algum FlatDBase qualquer, no com PHP, normalmente, no meu caso, eu só habilito o Apache, de vez em quando, quando eu estou testando, eu estou configurando um WordPress da vida e tal, aí eu habilito o MySQL também, tá certo, então você não precisa também ficar com ele rodando, com peso máximo, a gente usa seletivamente, tá, e essa interface gráfica, por incrível que pareça, está funcionando, porque antes ela dava um erro de dependência, aqui no Debian, de uma biblioteca do Python, para o Glade 2, mas parece que isso, já foi solucionado, mas tem um problema, mais chato ainda, poderia criar um atalho, para esse painel, né, se não fossem as mudanças, que foram acontecendo, nos últimos anos, deixa eu sair daqui, para mostrar para vocês, que, se eu tentar executar isso, pelo ambiente gráfico, se eu vier aqui no meu, no meu menu principal, né, se você tiver instalado, por exemplo, editar aplicações aqui, do, isso aqui é o, é o whisker menu do XFCE, né, ele tem esse, com o botão direito, ele mostra a opção de editar, aplicações, que é basicamente, o menu livre, então, se você tiver instalado, o menu livre, no Debian, tá, você poderia trabalhar aqui, você vem aqui em desenvolvimento, clica na, na, na arvorezinha, na, no ramo de desenvolvimento, e aqui, você adiciona, um item, né, um lançador, certo, aí vem novo lançador, eu não vou, eu vou nem mudar aqui, só vou colocar, champ, teste, tá, para mostrar para vocês, comando, bom, o comando tem que ser, de novo, você pode navegar por aqui, computador, opt, lamp, lembra que a gente estava em share, né, share, aí lá embaixo, né, porque está na roda alfabética, champ, control panel, e finalmente, champ, control panel, ok, tá, só que para isso, rodar, você precisa do sudo, a gente não tem mais o gk sudo, o gk sudo, o que se usaria, seria o pk exec, tá, e a gente, bom, vou salvar, esse, esse camarada, desse jeito mesmo, tá, aqui no menu libre, e depois eu até mostro, o que ele faz, ó, ele aqui, ó, champ, teste, se eu clicar, ele vai pedir a minha senha, e não vai abrir o esqueminha, porque o pk exec, ele depende também, de uma criação de regras, de autorização, para executar scripts em ambiente gráfico, ou scripts não, mas, é, seria basicamente isso, scripts em ambiente gráfico, a partir do ambiente gráfico, tá, então, o que seria uma boa, ficou meio capenga, depois dessas mudanças, no próprio, no próprio sistema, né, quem pode contar com o gk su, ou gk sudo, na sua, na sua distribuição, pode utilizar aqui, mas quem está usando o deb e o Ubuntu, não vai conseguir fazer isso, tá, por isso que nós vamos eliminar, vamos jogar para a lixeira, não, eu até vou deixar aqui, eu vou deixar porque, o menu livre, é uma ótima para a gente criar lançadores, e a gente vai resolver esse problema no painel, de uma ou outra forma, só um segundinho, eu vou fechar, aqui, deixa eu limpar aqui, o que que a gente vai fazer, é, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que existe uma pasta aqui, na sua pasta pessoal, que é a ponto local, e dentro dela tem uma pasta, share, isso aí todo mundo, atualmente, está, tem essa estrutura, tá certo, aqui, dentro de share, é como se fosse, uma cópia do, usr share, tá, então, o que tem aqui, por exemplo, em applications, vai, completar a pasta, o usr share, applications do sistema, do sistema, de todo o sistema, tá certo, a pasta de acesso global, ok, e aqui está, já está criado para a gente, criado para a gente, um atalho para o XAMPP, e a gente vai reaproveitar isso, eu vou, a gente pode editar com o Dini, aqui, ou com qualquer outro editor de textos, e modificar aqui, para a nossa necessidade, quer dizer, não precisa criar do zero, um, um, um lançador, para o XAMPP, por isso que a gente vai manter, mas eu não vou fazer isso agora, porque tem mais coisa, para a gente ver, só vou deixar o Dini aberto, não vou nem fechar o Dini ainda, bom, eu falei que eu tinha uma solução, tá certo, e a solução, está aqui, no meu GIST, essa madrugada, eu criei, esse script aqui, chamado, XAMPP menu, que, faz, exatamente, o que aquele painel faz, só que no terminal, ele pode ser chamado no terminal, pode ser chamado, por um atalho, pode ser, de teclado, ou por um lançador, ponto desktop, então, isso aqui resolve, o nosso problema, de uma, de ter uma interface, para gerenciar o XAMPP, pelo menos, nos três comandos básicos, que é, ligar e desligar, cada um, daqueles três serviços, o FTP, o MySQL, e o Apache, tá certo, então, isso foi criado hoje, de madrugada, justamente, para esse vídeo, tá certo, eu não vou explicar, esse script, e se houver interesse, vocês podem deixar, aí no comentário, e falar assim, explica aquele script, para a gente, entender o que, que está acontecendo, e tal, eu faço um vídeo, só sobre isso, eu não queria, que esse tutorial, ficasse longo demais, o que eu quero mostrar, é como é, que vocês fazem, para utilizar, esse script, como o XAMPP, então, a primeira coisa, aqui, nos três arquivos, que eu tenho aqui, um, está explicando, como é, que a gente cria, um desktop, um lançador, ponto desktop, inclusive, onde a gente pode, baixar, a imagem, que eu estou, que eu vou usar, aqui, como ícone, o outro, eu, eu, eu falo, sobre, como criar, um atalho, para a pasta, para uma pasta, pessoal, public HTML, isso aí, assunto mais, para o final, tá, e aqui, está o script em si, então, aqui no script em si, a gente vem, roll, tá, aqui em roll, você já viu, que já está com o nome, aqui, champ menu, o que a gente faz, é, salvar página como, onde que a gente vai, salvar isso, bom, é, aí depende de você, você pode criar, simplesmente, uma pasta scripts, deixar lá, esse, esse script, e chamar, a partir de um, de um, informando o caminho, se você já tem uma pasta de executáveis, pode colocar lá, mas não vai adiantar muito, por que que não vai adiantar, quando a gente, esse script, ele precisa ser executado como sudo, e quando você dá sudo, é, chamando um script, que está no seu caminho, essa definição, é só para o seu, de caminhos, é só para o seu usuário, se você estiver, usando sudo, é como se ele estivesse pegando, a definição de caminhos, do root, então, a sua pasta, a pasta que você definiu, que é a sua pasta executáveis, muita gente tem aqui, por exemplo, eu vou criar só para vocês verem, uma pasta bin, por exemplo, muita gente usa essa pasta bin, para colocar os executáveis, scripts, etc, coloca ela no path, enfim, pode até colocar, mas não vai adiantar muito, então, como é um script, que está em uso, eu vou realmente usar, essa pasta bin, está certo, e salvar o meu champ menu, mas já sabendo, que isso não vai adiantar muito, está certo, só vou salvar aqui, deixa eu voltar para o gerenciador, pasta pessoal, bin, está lá o meu champ menu, vou abrir com o Dini, está vendo, está aqui, deixa eu tirar a barra lateral, tirar a barra de ferramentas, tirar a janela de mensagens, vou deixar aquilo ali, enfim, vou aumentar a fonte, porque aqui no próprio script, eu dou uma dica, que eu acho interessante, essa sim, eu acho interessante, como você não pode usar o path, na hora do sudo, você pode criar um alias, olha aquele nosso vídeo lá, sobre alias, está legal, lembra dele, então, você pode criar um alias, e o alias vai ser até mais prático, de utilizar, do que, nesse caso, do que ter o seu script, no path, porque o alias vai funcionar, de um jeito ou de outro, porque nesse alias, a gente vai incluir o sudo, aí vai ficar bem mais fácil, de trabalhar, então, até eu vou copiar, isso aqui, e eu vou abrir aqui, no Dini mesmo, já que eu estou aqui, né, deixa eu dar um ctrl h, para ver os ocultos, e eu tenho, o bash rc, e eu vou colocar, lá no final, do bash rc, deixa eu aumentar, a fonte, aqui no finalzinho, depois de tudo, bota aqui, alias, para, controlar, o, champ, aqui, ó, vou dar um ctrl v, e onde é que está, o, o, o meu champ menu, bin, champ menu, que foi a pasta, que a gente salvou, tá, eu só modifiquei isso, da sugestão do script, então, toda vez que eu digitar, champ menu, no meu terminal, ele vai automaticamente, fazer sudo, e o caminho, até, o script, do champ menu, feito isso, eu salvo, aí eu vou, eu posso aqui mesmo, deixa eu voltar, para home, né, faço, ponto, ponto, bash rc, ou, se você preferir, source, ponto, bash rc, dou enter, e agora, eu tenho aqui, champ menu, será que eu não salvei, no lugar certo, ou, deixa eu confirmar aqui, champ menu, está aqui, hum, mas deixa eu ver, uma outra coisa, sobre ele, ele não está, como executável, está certo, então, vou tornar executável, olha, é muito raro, você me ver fazendo, essas coisas, pelo ambiente gráfico, eu nem uso, ambiente gráfico, normalmente, para nada disso, que eu estou fazendo aqui, então, é, vamos, vamos com calma, aí, com o velhinho, então, vou fazer de novo, champ menu, e aí, ele abriu, está certo, está aqui, a versão do champ, que a gente instalou, 7, 3, 11, 0, e aqui, o status, de cada um, dos três serviços, principais, do champ, está certo, é, igualzinho, a gente viu, naquele painel, só não tem a opção, de fazer, de iniciar, todo o champ, porque aquilo, é absolutamente, desnecessário, muito raro, você ter um FTP, por exemplo, então, o trabalho, individualmente, com cada um dos serviços, fica, muito mais prático, para a gente usar, então, no terminal, eu executei, champ menu, porque eu tenho, lembrando, porque eu tenho, um alias, e porque, eu defini, nesse alias, qual é o caminho, do meu script, então, é a home, deb.xp.bin, ou no caso, aquele til, que é a expansão, de caminho, do shell, é til, barra bin, champ, então, está tudo definidinho, bonitinho, tá, e o que eu faço aqui, eu quero iniciar o Apache, eu tecleo, 1, aí, ele inicia, o Apache, e pronto, ele já mostra para mim, que o Apache está rodando, e se eu teclar 1, novamente, agora, não vai ser mais, start, ou run, vai ser, stop, Apache, tá certo, a ação, vai mudar, de acordo, com o status, do serviço, se eu quiser ligar o MySQL, teclo 2, ó, ele vai iniciar o MySQL, e a ação disponível agora, é stop, é MySQL, e a mesma coisa com o FTP, tá certo, se eu quiser parar o MySQL, o teclo 2, novamente, ele para o MySQL, e se eu quiser parar o Apache, o teclo 1, novamente, que ele vai parar o Apache, e se eu quiser sair, aperto o Q, e ele sai, tá, é bem prático, de fazer isso, pelo terminal, então, para ter isso no terminal, basta colocar um Alias, e aí o XAMPP, menu, fica à disposição, para você fazer, tudo novamente, tá certo, mas eu posso colocar isso, num atalho também, de, num lançador, tá, deixa eu sair daqui só, posso colocar isso, num lançador, que é isso que nós vamos fazer aqui, por isso que eu salvei, esse lançador do menu libre, tá certo, então, o que a gente vai fazer, aqui no nome, em vez de teste, a gente vai colocar, XAMPP, CLI, menu, deixa eu aumentar aqui, eu esqueci que eu estou com a resolução, é, alta demais hoje, tá, então vou colocar em nome, XAMPP, CLI, menu, comente, uma pequena descrição, é, de, terminal, ou menu CLI, vou colocar assim, né, menu CLI, para, o, XAMPP, ou, controlar, o, XAMPP, ícone, aí, tem uma outra coisa, eu vou colocar aqui um caminho, é, mas eu já vou dizer como é que a gente faz isso, aqui, olha, na nossa pasta pessoal, a pasta de imagens, é, imagens, certo, então vou escrever, imagens, com I maiúsculo, né, e dentro dessa pasta, vou criar, uma outra pasta, pasta, chamada, icons, e dentro dela, eu vou colocar, um, um arquivo de imagens, chamado, XAMPP, ponto, SVG, nem essa pasta, icons, nem essa pasta, XAMPP, esse arquivo, XAMPP, SVG, existem ainda, tá, depois a gente vai resolver isso, e aqui, em vez de, PK, exec, aí vai entrar um outro esquema, a gente vai mandar, o, BESH, executar o comando, e quando a gente faz isso, a gente abre um terminal, tá, isso aqui, é a mesma coisa, que mandar abrir um terminal, e executar um comando, e o comando vai ser, aí a gente coloca o caminho completo de novo, home, bin, ou onde você salvou esse script, XAMPP, menu, tá certo, é assim, entre aspas, porque é um argumento, do, 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 do comando BESH, tá certo, se você preferir, usar SH, dá na mesma, tá, porque aí você está chamando o shell padrão, tá, eu gosto de usar, o BESH, e o script está escrito em BESH, então é até mais interessante, tá, apesar que não muda, que lá dentro do script, tem o, o descrutor do, a descrição do, de quem está executando, né, de qual é o interpretador, então também não faz muita diferença, esse actions, eu vou tirar, vou deixar a categoria, somente desenvolvimento, ok, development, development, tá, e, que mais que eu vou fazer aqui, assim, terminal, não preciso, porque ele já vai chamar ali, eu vou salvar, antes de executar, eu só vou chegar aqui, na minha pasta, imagens, criar uma pasta, icons, como eu disse, e, tanto ali no, no github, cadê, no github, não, nos gists, deixa eu voltar, quanto, não, é só no gists mesmo, aqui no gists, eu tenho uma instrução também, de como colocar, como criar um lançador, se você não tiver o menu livre, então, pode copiar daqui, criar esse arquivo, na pasta, ponto local, barra share, barra applications, é só criar esse arquivo, tá, do mesmo jeito, mas, eu tenho aqui, o link, para a imagem, que a gente vai usar, como ícone, então, eu vou, abrir esse link, tá vendo, é essa imagem, e a gente, como é SVG, a gente tem que salvar a página, tá, então, salvar a página como, aí eu venho, imagens, ícones, e coloco somente o champ, tá, tiro aqui todo o resto, champ SVG, tá, como eu aqui, eu defini isso, champ SVG, é o caminho, para a imagem do ícone, então, agora, a gente olhando aqui, a pasta pessoal, é, de novo, né, barra, ponto local, share, applications, tá, F5, não vai, não vai, será que ele não pegou ainda, enfim, não sei, mas aqui em desenvolvimento, ele não está aceitando esse arquivo, ah, muito bem, vamos fazer o seguinte, talvez eu tenha que editar, eu uso outro arquivo, na verdade, por isso que eu estava querendo facilitar a vida de vocês, mas eu acho que não vai dar muito certo, deixa eu ver por que, que esse camarada, não está funcionando, tá, seja outro problema, tá, eu só vou confirmar aqui, antes, de ficar mexendo no arquivo, é que talvez, o, eu tenha digitado, errado, o nome do caminho, icons, champ, SVG, icons, champ, SVG, e aqui, talvez, se eu colocar, barra, home, barra, deb, XP, em vez do till, talvez o caminho absoluto, sem expansão, deixa eu salvar, eu já vejo, aqui mesmo, cadê, local share applications, ah, agora ele aceitou, era o caminho absoluto, tá, tá certo, ele não expande o till, na definição do ícone, então já está perfeito, aqui apareceu de boa, e aqui no menu, também já apareceu de boa, o nosso lançador, vamos, vamos lançar, ele, está faltando alguma coisa, que deveria ter aberto, o terminal, deixa eu minimizar aqui, para não confundir, a visão da gente, cadê, 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 desenvolvimento, ok, também não está funcionando, então vamos ver aqui, o que eu coloquei, de errada, vou usar o, sh, simplesmente, e talvez tenha que ter aqui, terminal, igual a true, salvei, vamos tentar novamente, também não está abrindo, o que está faltando aqui, isso aqui, não tem nada de errado, deixa eu comparar com o meu, vocês gostam, quando eu tenho, os meus errinhos, ao vivo aqui, vamos lá, type application, terminal true, só não coloquei isso, porque veio direto, copiar, só para ficar completinho, isso aqui foi feito, pelo menos o libre, exec, sec, comando, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o que estou comendo bola aqui, talvez a questão do tf8, não é assim, não faz sentido, vamos de novo, ele está abrindo o terminal, e fechando direto, isso não deveria acontecer, ah, claro, eu sei o que está acontecendo, é que aqui tem que ser o mesmo comando, lá do, lá do, do alias, faltou um sudo, aqui, está certo, se eu olhar aqui no meu, aqui, o comando, sudo, está certo, foi isso que faltou, oh, como é que você resolve fazer um vídeo, você não presta atenção nesses detalhes, cara, oh, cara pálida, vamos lá, agora sim, está bonitinho, é só não esquecer de colocar sudo aqui, então vamos lá, minha senha, e está lá, funciona, fiz o que eu tinha que fazer, eu saio, vamos fazer de novo, para você ver que é fácil, e não tem nada de mais, eu só esqueci de um sudo, ali no, no lançador, então vamos lá, aqui, um, dois, três, que é a minha senha de secreta, que ninguém pode saber, e, aí eu lanço o Apache, falta só uma partezinha aqui, eu vou dar um quit, o Apache está rodando, como é que eu testo isso, eu testo isso, depois eu coloco para vocês esse link, deixa eu tirar, fechar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui, vou fechar o próprio champ, eu vou só colocar aqui, localhost, pronto, essa aqui é a página inicial do champ, dentro da, dentro da, isso aqui já é o Apache, mostrando para a gente, o que está lá na pasta de documentos do champ, e que pasta é essa, isso eu quero mostrar para vocês, veja bem, cadê o apt, aqui, quando você está trabalhando com o champ, a pasta padrão dos documentos, que o Apache vai mostrar para a gente, no navegador e tal, que vai servir para a web, por isso que ele é o servidor, é essa pasta aqui, htdocs, tá, essa pasta htdocs, tem, na verdade, todos, o, todo o esquema, do índice, do próprio champ, tá certo, bom, se você quiser criar, criar documentos, você vai ter que criar, pastinhas aqui dentro, e para criar outros, só que essa área aqui, essa pasta, que está em barra, opt, lamp, htdocs, ela tem, ela é protegida, ela é uma pasta que pertence ao root, tá, então, a gente vai ter que criar, um link, para cá, para essa pasta, apontando, para uma pasta nossa, pessoal, onde a gente possa criar, arquivos, apagar, arquivos, etc, sem precisar, ficar mudando de usuário, para trabalhar, toda vez que for desenvolver, alguma coisa, então, o que a gente faz, aqui na minha pasta pessoal, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar, que o pessoal, normalmente chama, public html, para cada usuário, do seu sistema, pode ter, inclusive, uma pasta dessa, linkada lá, na pasta htdocs, tá certo, deixa eu só voltar aqui, onde a gente estava, aqui é o htdocs, eu vou abrir em nova aba, a minha pasta pessoal, e eu acabei de criar, essa pasta public html, tá certo, agora eu preciso ter, lá em htdocs, um link, apontando, para essa minha pasta, public html, e eu vou fazer isso agora, vou apertar f4, para abrir o terminal aqui, vou aumentar a fonte, do terminal, que eu estava trabalhando, com ela pequena, agora há pouco, que eu fui, me tocar, de que eu estava, de que eu estava, em alta resolução, e vamos fazer esse link, basicamente é o seguinte, ln, menos s, para criar um link simbólico, de quem? Dessa minha pasta aqui, public html, tá, para onde? Para, barra opt, lamp, htdocs, e, onde, qual o nome desse link? O nome desse link, é o meu nome de usuário, e eu posso escrever, opa, ue, user, tá, tá certo? Aqui a gente está usando, essa variável de ambiente, que já tem o meu nome de usuário, para criar a pasta, é, o link, na verdade, da minha pasta pessoal, em optlamp, htdocs, que é onde a gente, cria, as nossas páginas, e tal, essa coisa toda, tá, os nossos projetos, em php, e tudo mais, tá, então, fazendo esse link, vamos fazer isso agora, opa, claro, tem que ser com sudo, eu esqueci o sudo de novo, você acredita? Oh, caramba, deixa eu limpar, para não confundir mais vocês, tá aqui, senha, 1, 2, 3, link criado, agora, aqui no Apache, se eu, vier localhost, é, aqui o usuário é deb.xp, tá, então, tá aqui, ó, isso aqui, é o meu diretório, na minha pasta pessoal, se eu vier aqui agora, em public.html, e criar uma pasta, criar um novo arquivo vazio, e chamar de, teste, .php, tá certo, aí eu vou, abrir o Gini, vou colocar aqui, ó, php, phpinfo, salvar, dar um reload aqui, teste php, e eu tenho informação do php, já está funcionando bonitinho aqui, tá certo, então, basicamente, esse é o único procedimento, que eu, faria a mais, é, colocar o meu script, é totalmente opcional, você pode, é, trabalhar com o champ, pela linha de comando, ou até, se dá o trabalho, de criar, ao invés de um alias, para o meu script, você pode criar um alias, para sudo, barra, opt, barra, share, oh, lamp, barra share, barra champ, contra o panel, champ, contra o panel, faz isso no terminal, você cria um alias, para isso, né, e, você tem esse aqui, gráfico, certo, ou então, tem um outro aqui, ó, usa share, não é share, aqui tem um outro painel, inclusive, que, deixa eu ver, se eu pego o nome dele, vou pegar aqui, ó, esse camarada aqui, é o manager linux, deixa eu renomear aqui, só para copiar, o nome do arquivo, aí eu venho aqui, ctrl shift v, aí ele abre, esse outro, gerenciador, esse outro gerenciador, até que é mais interessante, mas esse tipo de coisa aqui, por exemplo, no início, para quem usa linux, é totalmente inútil, primeiro que isso aqui, é só para visitar a página do, do champ mesmo, é, abrir a pasta de aplicativos, ele vai abrir, está vendo, gerenciador, ok, ele vai abrir o optlamp, ou seja, para a gente, é inútil isso, e ir para a aplicação, qual aplicação, na verdade, ele está, me colocou como root, e não fez nada, tá, então, essa parte aqui, inicial é inútil, o que é útil, é exatamente o que a gente tem, naquele meu script, então, são os mesmos controles, e aqui tem um logzinho, um besta, sobre esses, esses serviços, mas não é nada, não dá nenhuma informação a mais, assim que a gente precise, quer fechar a aplicação, sim, fechou, ainda é mais legal fazer, olha só, eu acho que é muito mais legal, o champ menu, e tá, tá lá, é rapidinho, é só dar a sua senha, né, de super usuário, e, fazer as coisas, ó, vou ligar, o MySQL, olha que rápido, ah, vou, não quero a MySQL, eu uso o SQLite, deixa pra lá isso aí, aí vai, parou o MySQL, não é legal assim, super fácil de controlar, e de utilizar, e pra criar depois ali, deixa eu sair, pra criar depois, ah, aqui na sua pasta, public.html, pra você criar um outro projeto, você vem aqui, vamos baixar um projeto aqui só, ah, não preciso baixar, né, ou eu baixo um projetinho qualquer, deixa eu pegar, aqui, por exemplo, você quer fazer uma wiki, né, pra servir páginas, e mídia, pros seus alunos, dentro de uma sala de aula, todo mundo poder acessar, com o wi-fi, não é mesmo, Kobi? Essa é uma boa ideia, né, Kobi? Então, aí você pode usar, pesquisar aqui, docu-wiki, que é o meu wiki favorito, e é bem simples, é tudo, tudo em texto, não tem banco de dados, não tem nada, tá, e a gente faz aqui, um download, e eu acho que ele não vai, descompactar direito, mas isso a gente vai ver já já, a gente vai só customizar, isso aqui, vai deixar só pra baixar, a língua portuguesa, além do, IPT-BR, além do inglês, aí a gente faz o download, aí ele vai começar a baixar pra gente, bem facinho, tá, só vamos salvar, e é bem pequenininho o arquivo, aí a gente vai pegar aqui, de downloads, aí, recortar, e vai colocar, em public e HTML, aliás, só uma dica, né, essa pasta aqui, é só arrastar aqui pra, pra lateral, pra criar, um atalho, pra ela aqui, pra gente não precisar, ficar indo pra lá e pra cá, né, então fica mais fácil, e aqui, a, gerenciador de computação, deixa eu fazer um extrair aqui, deixa eu ver se ele vai, ah, fez, de boa, eu esqueci que nessa instalação aqui, eu já instalei o fileholder, que é, o único que abre esse, expande esse camarada aqui, então, eu vou apagar esse, esse targez aqui, é, é, sim, agora, docwiki, ele vai dar alguns erros, que algumas permissões precisam ser modificadas, mas, eu venho aqui, ó, lembra que, como é que era, localhost, também, você pode querer botar no bookmark, né, deb.xp, que é o meu usuário, pronto, docwiki já está aqui, e, aí, está dizendo que essa, data page, não foi, não foi encontrada, mas, enfim, isso aqui é uma questão de seguir o procedimento de, de instalação, vamos rodar o instalador, ó, olha, não está rodando ainda, tá, a gente ainda tem que fazer uma instalaçãozinha aqui, tá, mas, é o procedimento lá do docwiki, que precisa ser atendido, mas, isso aqui, já é o mensagem do próprio docwiki, está vendo, ó, ele já está funcionando, eu não vou mostrar como é que configura isso, porque lá na página do docwiki, e, isso de fato, agora falando sério, isso aqui é uma sugestão para o nosso amigo Kobe, da comunidade de Aben São Paulo, que está querendo servir páginas para os alunos dele, e a coisa mais simples de você, para você servir páginas, é justamente uma wiki, ainda mais uma wiki como a docwiki, que é fácil de utilizar, fácil de aprender, e você pode fazer arquivos em texto mesmo, ponto, texto, para os seus alunos, e eles são visualizados, de uma forma toda bonitinha, formatada, dá para você colocar mídia ali, né, vídeo, imagens, etc, ele tem uma série de plugins, para que isso funcione, e assim, a gente, você consegue fazer isso, nem tem que configurar banco de dados, nem nada, ele é bem facinho, é só seguir as instruções, aqui, no docwiki, tá, tem aqui todo o manualzinho, de instalação dele, ó, installation guide, tá, verifica se você tem os requerimentos, os requerimentos são as versões de PHP, o navegador recente, o suporte, tá legal, aí você tem aqui, ó, baixa a nova versão, dá uma lida na questão de segurança, descompacta o arquivo, abre o install PHP no navegador, tá, aqui a mensagem que ele está dando, eu não vou, como eu falei, apesar de eu ficar estranhamente curioso, para saber qual é o problema, na verdade não importa, né, porque, ele só tem, tá vendo aqui, não panic, ele só tem que fazer uma instalaçãozinha aqui, eu posso até fazer um manualzinho rápido de instalação do docwiki em outro vídeo, mas o nosso objetivo aqui, que é mostrar que, o localhost barra usuário, no caso dev.xp, já está sendo controlado pelo Apache, né, e ele está reconhecendo os projetos que eu vou colocando, para, enfim, que eu vou colocando dentro da minha pasta pública e HTML, está certo? Então, gente, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje, podem baixar aqui esse script, tem algumas outras instituições, como criação do public.html, como o lançador do desktop, o link da imagem, tá, a gente viu que isso aqui está funcionando de boa, está certo? É só entrar nesse link, seguir essas instruçõezinhas, inclusive o próprio script, eu dou aqui uma sugestão de como criar o alias, está certo? Tá, é só copiar aqui também, colar no seu best.rc, no finalzinho lá, e eu acho que é isso, acho que não ficou nada de fora. Vamos parar, aqui o nosso, o nosso Apache, para poder encerrar, né, um, dois, três, e eu vou encerrar o Apache, ok, sair, e agora eu só vou, entrar aqui de novo, em tela normal, para encerrar esse vídeo, agradecendo a você que ficou até agora aqui, até o final, acompanhando, essa, esse pequeno tutorial, sobre instalação do XAMPP, e até um pouquinho, algo, um pouquinho a mais, tá certo? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí, Obrigado.